Conselheiro Júlio Cunha Acho que aqui na Praia Brava hoje É a avenida Com o maior índice De obras acontecendo E claro que todas De alto padrão Ó, isso aqui é um conhecido nosso A gente já veio filmar logo na entrega Muito bacana esse Então estou fazendo essa prévia Antes aqui para vocês terem uma ideia Aqui ó Querem fazer patrocínio no canal? Entra em contato, vamos fazer Para ter uma ideia que é uma avenida Que é rua reta ao mar E para ver como vai valorizar Esse espaço aqui Então vamos lá no prédio Vamos lá Esse aqui é o bonitão Que a gente vai visitar hoje Da construtora pioneira É o Brava Garden Para teres uma ideia Para teres uma ideia aqui A distância da praia Eu chuto aqui uns 400 metros Eu vou ver no Google E aí põe a medição aqui Está ali a praia Essa que cruza aqui Vocês estão vendo o carro passar É a Delfim de Pádua Que vai sair logo ali na frente Na... Carlos Drummond Que é a principal da praia E hoje vamos conhecer então Com nossas parceirinhas Uma unidade bem interessante aqui Vamos lá Temos aqui Uma entrada Outra entrada Com acessibilidade aqui A fachada do prédio Já vamos conhecer Salão de festas Que tem aqui em baixo E a gente vai aproveitar a visita Também depois Aqui nos... Gardens Aqui é o hall Com o pé direito alto Muito legal a entrada Aí a gente tem acesso aqui Do salão de festas Escadaria E aqui os dois elevadores Acesso ao apartamento Uma sala de estar aqui com a TV Você já tem o seu painel ripado Tem o espaço para guardar ali Os seus aparelhos O revisteiro Ficou muito, muito bacana Diferencial até Nos aparelhos de split, hein? Esse aqui eu não tinha visto Esse Samsung Todo gradeado Charmosíssimo Praticamente novo Quase uso nenhum Temos uma mesa para seis lugares Com um apoio ali de buffet Bem cara de praia As luminárias Muita madeira Tá? Show Cozinha aqui integrada Tens ainda uma bancada Dá para colocar uns banquetinhos E para refeição rápida Já te vir aqui na cozinha mesmo Compacto e muito funcional A gente ultimamente tem visto Alguns apartamentos Que nem lava-louça tem Aqui já tem uma grande, tá? Vai te agilizar muito no dia a dia LED na prateleira e na pia Fácil para manusear aqui os alimentos De fazer o seu almoço Bastante tomada para ligar os elétricos também Bom, sem ouro Fogão por indução Eu tenho a impressão de que gostam de cozinhar bastante Porque tem um fogão grande Uma lava-louça grande Forno elétrico Tá muito bem equipado isso aqui E aqui a lavanderia Compacta e inteligente Olha aí As lixeirinhas Tudo bem separadinho para ser guardado Vamos dar uma espiadela aqui Um aspirador, vassoureiro Super legal Tem visita em casa? Fechou a porta Porta-painel Tá discreto e organizado O bônus Que é uma sacada Uma varandinha Com uma vista ampla Definitiva Porque aqui é o Condomínio Riviera Inclusive eu estava falando com a Flaviane Aqui essa casa a gente tem na pauta Já consegui filmar Vou voltar a semana que vem Porque ela está com um mobiliário de piscina agora E alguns itens lá dentro Esse é o Condomínio Residencial Riviera Na região aqui é o mais próximo da praia Tem uma vista mar Restaurante, Centro Comercial Quadra de Beach Tennis Tudo aqui em volta A academia tem ali também Você não perde essa questão de amplitude Tem vista para a mata, né? Dos morros no entorno Aquecimento aqui é a gás Balanço aqui bem charmosinho E o plus, né? Churrasqueira a carvão Na sacada Ainda tem até um ponto de TV a cabo Se quiserem instalar uma TVzinha aqui Para ficar assistindo enquanto Faz o teu churrasco De qualquer forma A porta aqui abre para os dois lados Eu posso jogar ela para o lado de cá E tem acesso direto à cozinha Para pegar os utensílios e levar a carne Muito legal E a gente seguindo aqui Também embutido num painel de madeira O lavabo Pia toda em pedra Uns detalhes bem interessantes Está bem diferenciado LED do teto Mais uma luminária Espelho com moldura Torneira em bronze saindo da parede Detalhes assim que a gente não costuma ver todo dia Então está bem interessante, tá? E o lavabo espaçoso Ele tem um revestimento texturizado aqui Papel de parede também Cara, um charme, olha que legal O porta rolo de papel higiênico Ainda dá para deixar o celular ali em cima Para cá você fecha a porta Isola a área íntima No corredor Buscaram aqui uma solução para um home office bem interessante Tens a tua bancada com as tomadas para ligar o notebook Espaço para guardar itens de escritório Ali tu pode usar de rouparia se quiser Se não tiver necessidade do home office Faz todo um armário de rouparia Mas ficou um cantinho propício para a escrivaninha Primeira suíte Já tem uns nichos Cara, está muito, muito charmoso esse apartamento Uma preciosidade Armário até o teto com espelho A cabeceira da cama aqui toda Com... Ah, tem um ledzinho aqui que a gente não acendeu Olha aí Também com palha Então lembra aquela questão O tapete incisal Aquela questão de ser orgânico De ser com cara de praia, né? O ripado em madeira As esculturas em madeira ali também Muito charmoso Janela até o teto Até o... do piso ao teto Te dá aquela amplitude Aquela claridade Você está deitado e está vendo o verde lá Está vendo o morro Show, né? De repente se tivesse jogado para cá A cama Acordaria vendo o mar É opção também E o banheiro Me chamou a atenção porque Não só esse Não só esse Mas os três banheiros São espaçonos, tá? Solução aqui de armário Um armário grande para guardar muita coisa aqui O led embaixo do espelho do armário Espaço de armazenagem Assistindo roupa suja Vaso E o box confortável Tiveram uma solução interessante para shampoozeira Que não foi Escavada na parede, né? Mas foi um tipo de uma prateleira Colocada aqui Fica mais tranquilo para shampoo também Janela para sair o vapor Um chuveiro elétrico Com ducha dupla Tem aquecimento a gás Se você preferir Pode colocar também Agora na segunda Banheiro também muito confortável Excelente o tamanho Janela para sair o vapor Shampoozeira Tudo dentro dos conformes Os toques aqui de cobre Nos puxadores De novo, nicho Usar as mesmas artimanhas Ali para decoração Mas já é outra pegada Já é todo cinza Também tem o led na cabeceira Armário até o teto Madeira Não é ripado Já é uma madeira lisa Espaço para a TV A circulação Aqui, ó Tem o recaminheiro Para deixar o cobertor Ou para você sentar e se arrumar Eu ando livremente Nas laterais e na frente Isso aqui não tem preço Você está querendo ligar o teu celular A noite e não está achando a tomada? Olha isso aqui Uma tomada iluminada Essa foi boa, hein? De novo Foi colocada lá a cama Com vista para o verde Se você quiser alterar Inverte Joga o rack para lá E traz a cama para cá E fica com vista mar Quando estiver deitada E aí a gente finaliza na master Que é bem, bem interessante, tá? Para cá o quarto Eu vou mostrar depois Primeiro eu vou começar aqui, ó O armário que divide os ambientes Aqui ficou o closet Trouxeram a pia aqui para fora Então assim A esposa vem se maquiar Precisa um lencinho úmido Alguma coisa para retocar a maquiagem Ou o marido está fazendo a barba A esposa quer tomar banho Legal Ficou a pia aqui fora Os armários todos aqui em volta, ó Bem práticos Porta de correr Porta de correr para não ocupar muito espaço Entrou no banheiro O box é bem confortável Grande a beça Esse aqui deixaram com um chuveiro a gás Os outros tem elétrico Está ali uma bancada de champuzera Mais um nicho aqui Muito bom Bem servido de armário Aí o rack com ripado Recaminhei Bancadinha Uma cama com Com gaveteiros Embaixo Então assim O aproveitamento de espaço aqui foi tremendo De novo Questão do orgânico, né A palha, a palha E o bônus Da suíte master Deixa eu abrir aqui Temos um verdinho Uma sacadinha privativa Aí aqui a gente consegue ver A questão das obras que eu te falei, né Tem bastante obra na rua É uma rua que vai desenvolver demais Eu já estou vendo aqui Um abraço para o Jean e para o Marquinhos Ó, GA construtora Terreno da Enobra Construtora Lá na frente eu já vi da Garde também Então já são três construtoras Que estão com os terrenos garantidos Para construírem aqui E ali vem toda a parte da ampliação do Brava Beach Que a gente já visitou esses tempos Onde tem um heliponto Vem sair o hotel aqui atrás ainda E a parte nova mais adiante Aí tu me pergunta se isso aqui vai valorizar Compra enquanto é tempo, meu amigo Porque só vai valorizar Área técnica Bem guardadinha Fácil acesso Muito bem Organizado e planejado Vou fechar aqui E tá visto Aqui os salões de festas Tem esses bancos estilo lanchonete Um banco alemão Aí temos aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis mesas Oito lugares Dá umas cinquenta pessoas com folga, tá? E esse salão aqui é no térreo, ó Entrou do prédio e tá aqui Ainda tem as garagens, né? Então não atrapalha ninguém Pé direito super alto Pra cá nós temos as Os banheiros masculino e feminino A cristaleira E escondidinho aqui A área da cozinha Olha aí, com a churrasqueira a gás Todo suporte, de novo, de fogareiro, fogão Fone elétrico, micro-ondas Completinho pra tua festa Aqui mesmo Antes que eu esqueça Tem interesse em patrocinar E entrar como apoiador do canal Aqui Você tem loja de imóveis Tem escritório de arquitetura Tem uma construtora na região Manda um at, me chama Vamos sentar Vamos trocar uma ideia Vamos bolar Uma forma de eu divulgar O teu negócio aqui também Tá bom? Vou continuar o giro aí na parte também A área de lazer Vamos, ó Que bacana Que legal Espaço gourmet aqui, ó Tem esse fogão Forno elétrico Coifa Cristaleira Geladeira Todo amadeirado Som embutido Esse aqui é o estilo gourmet Barra pub Olha que interessante Mesinha de sinuca Porque é um pub Se eu for usar só metade Eu fecho aqui, ó É espelho, tá? Ó Posso usar só esse espaço Ou aqui O espaço gourmet Que além da cozinha padrão Ainda tem Pô Geladeira Cervejeira Achei que tivesse uma aqui Que hoje tá abafado Fogão Fogão Fogareiro Churrasqueira 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 a carvão Todas as mesinhas Aí, claro, climatizado Tem uma TV legal Se vier muita gente Eu abro Posso usar o espaço ali Com a mesa de sinuca Também E o plus deles É esse terraço Cara, essa varanda aqui É muito show Tem acesso A área da piscina Lá na frente E aqui, ó Tem umas vasinhas de planta Para separar em caso Eu esteja com duas festas Ao mesmo tempo, né? Põe as mesinhas aqui fora, ó Esse é o espaço que atende Ao gourmet Esse é o espaço que atende ao pub É um varandão Muito agradável, né? Que show! Vamos mostrar tudo aqui dentro Depois a gente vai lá Para a piscina Aqui uma área do spa Temos aqui uma banheirona de vidro Com uma vista legal Para cá, ducha Sauna úmida Ah, que legal A sala também tem pista, ó Muito, muito bom Mais um terraço aqui fora Estão lavando ali em cima Bem agradável esse aqui, hein? Depois o que mais? A academia Bem complexinha TV Eu vou tomar mago Não tem cerveja Eu vou tomar mago Todos os equipamentos aqui O piso emborrachado Também, se não tiver muito calor, né? Eu deixo aberto Para uma ventilação natural Agradável demais E agora a área da piscina Opa! Aí! Eu dei valor Olha isso aqui Espaço Churras Churrasqueira carvão Tem a tua pia de apoio Um fogãozinho por indução Forno elétrico Geladeira Para deixar a cervejinha Nesse espaço Muito, muito, muito agradável Com uma vista Generosa da praia Aqui você pode pôr a tua espreguiçadeira também Olha o que a gente tem daqui Muito bom Uma piscina grande, tá? É um empreendimento que não é dos maiores É questão de estrutura total Mas na proporção a piscina é enorme, tá? Muito boa, dá tranquilo para você dar umas braçadas aqui Ela deve ter pelo menos uns 20 metros de comprimento É com borda infinita, né? Que a água cai ali do lado Tem ainda A piscina infantil aqui interligada A criançada pode ficar de molho Sol até a tarde Você tá vendo as outras espreguiçadeiras O sol vai nascer aqui Pega na piscina o dia todo Você tá vendo aqui São quase quatro da tarde E tá batendo sol em mais da metade da piscina Muito, muito bem Isso aqui você tem que assumir como síndico aí E bolar alguma coisa Olha esse terraço A gente subiu de escada, né? Mas eu tô no topo do prédio Olha essa área aqui, ó Vai ficar a sugestão pro síndico, tá? Pro administrador Dá pra fazer pet place Dá pra fazer aqui um... Fire place Botar gazebos Botar uma ladeirinha Pra galera se reunir e vir tomar um vinho aqui em cima Cara, a vista que tem daqui é alucinante Olha isso É muito terraço Poderia ter... Aqui o elevador não chega Tem que vir pela escada de incêndio Mas poderia bolar aqui, ó Essa lateral, por exemplo Uma escada que venha dali E chega aqui, ó Tem que ter esse cantinho todo Dá pra adaptar fácil, tá? Uma escada Olha isso aqui, que delícia Uma área de vinho Um lounge zen Com folhagem Botar chese aqui pra ficar deitado Só relaxando Só olhando essa vista ali Em cima da piscina Essa área aqui tá demais Isso aqui tem que inventar alguma coisa Põe umas cadeiras de balanço Põe espreguiçadeira Põe futon Faz um cantinho Não precisa fazer churrasqueira Só um barzinho Um frigobar Já tem instalação elétrica e hidráulica Com certeza alguma coisa vai sair aqui Mas é um espaço que dá pra aproveitar muito bem, hein? Garagem é super ampla Aqui são duas vagas gaveta Não tem segredo a rampa Porque dá umas piadinhas aqui É tranquilo pra manobrar Você vem aqui Vamos ver se vai acender Aqui ó, bem sossegado Aí faz a volta e vai pra rua Bem tranquilinho E finalizar com vista do mar Mas daí não fica legal ali por conta da luz Então vamos finalizar aqui ó, dentro do quarto Vamos lá, gostou do vídeo? Então me faz a gentileza Deixa aí teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se ficou com dúvida, tem crítica, sugestão Deixa aí nos comentários Eu vou ler e responder todos na medida do possível Sabe de alguém que possa se interessar por esse imóvel Compartilha o vídeo Tenha um imóvel à venda Quero um aluguel de alto padrão Está procurando pra comprar ou alugar alto padrão também aqui Meu telefone Entre em contato comigo Terima, prazer em ser teu corretor particular Colocar a equipe da imobiliária trabalhando a teu favor E as parcerias que eu tenho com outros corretores imobiliários na região Assim te poupando trabalho e dor de cabeça Trata só comigo Eu faço a ponte daqui pra frente Tá bom? No mais, eu só tenho a agradecer Agradecer vocês pela audiência Pedir a Deus que abençoe a ti e a tua família E te dizer Fica aí Já já tá vindo mais vídeo Tchau 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 Tchau